Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre investir 500 reais por mês, vale a pena? Será que vale a pena você investir 500 reais por mês? Ou será que não? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês dessa questão de investir 500 reais por mês, vale a pena ou não? Ou seja, eu vou fazer uma simulação com vocês, como você pode ver a tela do computador, eu estou aqui no simulador juros compostos, clube dos poupadores, se precisa dar o link, me pede nos comentários. Então eu vou fazer essa simulação com vocês sobre investir 500 reais por mês, e aí eu vou mostrar aqui uma quantidade de tempo, de 1 a 30 anos, para você verificar o resultado que acontece quando você investe 500 reais por mês, e aí que você vai tomar a sua decisão, se para você investir 500 reais por mês vale a pena, ou não, né? Fica a critério de cada um sim, tá? Mas, com essa simulação que eu vou trazer para vocês, você vai verificar o resultado, vai ver como é que é o comportamento do investimento, para um ano, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, enfim, você vai verificar os resultados, e aí você vê se vale ou não vale a pena. Outra questão é também sobre a questão da rentabilidade, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês com duas simulações um pouco distintas, que fica mais prático para você, tá? Mas antes de tudo isso, e além de trazer dicas também para que você tenha 500 reais por mês para investir lá no final do vídeo, primeiro, eu peço para você aquela moedinha de troca. Qual que é a moeda de troca, Lucas? Você vê aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Lembrando que sai vídeo direto, né? Sai muito vídeo aí todos os dias. Então, e além disso, né, se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever suas dúvidas nos comentários, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Ok. Então, investir 500 reais por mês, vale a pena? Esse é o nosso tema, além de trazer também dicas para que você tenha 500 reais por mês para investir e valores maiores do que isso. Basta você entender as dicas e correr atrás delas, tá? Antes de já começarmos a fazer, eu só quero lembrar para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, onde eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Ou seja, muito completo o curso, que vai te ensinar muito bem sobre investimentos para você ganhar cada vez mais dinheiro, né? E o curso, ele está aí por menos de 50 reais. Atualmente, o preço vai subir. E junto dele tem aí o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês, né? São 500 ideias de geração de renda extra para ganhar mais de 5 mil por mês, onde você pode utilizar elas aí para fazer uma renda extra e poder investir, né? Esse e-book está saindo por apenas 10 reais. Confere aí. Então, dito isso, bora lá, né? Investir 500 reais por mês. Vale a pena? É a exa questão. Primeiro, aqui dentro do simulador, nós temos 4 caixinhas para responder, tá? A primeira é quanto você tem. Como assim, Lucas? Quanto eu tenho? Então, é quanto você já tem acumulado que vai começar a investir agora ou que você já vem investindo. Aí você coloca o valor que você tem ali já. No caso, eu deixo o zerado com vocês, tá? Porque dependendo da pessoa, às vezes vai ter zero, vai ter 500 reais, vai ter mil reais, vai ter 5 mil, vai ter 10 mil, vai ter 50 mil, vai ter 100 mil reais ou vai ter dívida. Bom, se você tiver dívida, primeiro pague a sua dívida, tá? Já é uma dica aí para você. Mas eu deixo o zerado aqui para nossas simulações para tentar buscar, deixar o mais próximo possível de todo mundo. No valor mensal, o tema do vídeo é investir 500 reais por mês. Vale a pena? Então, aqui vai ter que ser 500 reais, tá? Agora, na questão da rentabilidade, né? Que é a taxa de juros mensal. Bom, escute muito bem isso. Se você for trabalhar apenas com renda fixa, aqui você vai ver com 0,70 ao mês, tá? Agora, se você é uma das pessoas que aprendeu através do meu curso sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, ou aprendeu com outros cursos, ou olhando, lendo livros, enfim, buscou mais conhecimento, você sabe que a gente tem uma coisa chamada diversificação de investimentos, onde você unifica vários tipos de investimentos. Você vai ter investimento na renda fixa, na bolsa, em cripto, que vão juntos, né? Essa carteira, essa composição de investimentos, de ativos, vão te trazer uma rentabilidade média de 1% ao mês, sendo valores muito maiores, tá? Então, eu gosto de trabalhar com as minhas simulações de 1% ao mês. Se você quer ficar apenas na renda fixa, usa 0,70. Mas, Lucas, eu não sei sobre bolsa, valores e criptomoedas. Tem meu curso ali por 50 reais, você vai aprender, tá? Tá na descrição, primeiro comentário fixado. Beleza? Beleza. E aqui em período em anos, tá? Então, eu posso fazer de 1 a 30 anos para ir mostrando para vocês? Posso, tá? Mas, se eu ver que o vídeo está alongando demais, eu vou dar uma acelerada. Então, vamos começar com 1 ano para você entender o funcionamento, tá? Beleza. Com 1 ano, então, o valor que você investiu, aquele que saiu os 500 reais por mês, fechado 1 ano, saiu 6 mil reais do seu bolso, né? Foi o valor investido. Os juros, deu 341 reais nesse caso, tá? Entendo esses gráficos, aqui embaixo também é importante. Vou explicar agora, porque aí depois você só acompanha o movimento e eu não preciso ficar explicando a cada período de tempo diferente. Primeiro, a linha azul é o somatório total, então, o valor investido mais os juros. A linha vermelha é o valor investido. Como vai ser 500 reais todos os meses, é uma linha chamada linear, linha reta, que vai subir exatamente 500 todos os meses. Já a linha amarela, que é do juros, é uma linha chamada exponencial. Por quê? Porque quanto mais tempo passar, maior ela vai ficar. Então, quanto mais o fator tempo, quanto mais tempo passa, mais cresce essa linha exponencial. Você repare aqui que no primeiro mês, o juros foi zero. No primeiro mês... Aqui, quando está acumulado zero... Segundo mês, 5 reais. No terceiro, 15. O que está acontecendo aqui, Lucas? É que, justamente, você não tinha nada acumulado, como é que vai ter juros? Depois vai ter juros sobre 500 reais, que é 5. Depois juros sobre 1.000, e assim por diante. Então, quanto maior o valor tiver acumulado aqui no total, maior vai ser os juros nos meses seguintes. Então, bora para dois anos, você já vai ver a diferença nos juros também. Viu que a linha cresceu aqui? Por quê? Porque agora, para dois anos, nós temos 12.000 reais investidos, quase 1.500 de juros, gerando 3,5. Então, os juros agora vêm subindo, vêm vindo de forma exponencial. Agora, eu vou passar para três anos, 18.000 reais, 13.500 de juros, 21.500, então já vem subindo mais. Quatro anos, nós já temos aqui 24.000 de investidos, 6.600 de juros, 30.000 no total, cinco anos agora. Depois eu vou para 10, 15, 20, 25 e 30 e passo as dicas para vocês, tá? Senão, vai alongar demais o vídeo. Para cinco anos, nós temos 30.000 reais investidos, 10.000 com juros, gerando 40.000, então agora os juros vêm crescendo. Esse próximo mês, só para você ter uma noção, o mês 61, vai render sobre 40.800. Se eu pego 40.800 mais 1%, nós estamos falando do rendimento já de 408 reais. Então, vai subir 500 do investido, mais 408 de juros. Então, vai subindo cada vez mais forte. Agora, para 10 anos, então. Para 10 anos, agora nós temos 60.000 reais investidos, ganho com juros 55.000, opa, já se aproximando aí do valor investido, né? Gerando 115.000. Aqui embaixo nos gráficos, você repara que a linha exponencial, né? A linha dos juros, já está chegando bem próximo da linha do investimento, que é a linha reta, e vai ultrapassar no mês 128, quando é 1% ao mês. Beleza? Agora, vamos aos 15 anos. Deu 90.000 reais investidos, quase 160.000 reais de juros, chegando a quase 250.000 reais. Repara que nas linhas, né? Linha exponencial no mês 128 ultrapassou o valor investido, já está quase o dobro. E assim que funciona o investimento. Juros compostos, por quê? Precisa ter um valor acumulado maior. Quanto maior for o valor acumulado, maior o rendimento vai ser dos juros. Consequentemente, ele vai acelerar. Ele pode ser a seu favor no investimento, como ele pode ser contra você na dívida. Para 20 anos, nós temos 120.000 reais, gerado com juros 374.000, gerando quase meio milhão, aí no caso, para 20 anos. 20 anos, né? No caso. 25 anos, nós temos agora 150.000 reais, juros, 789, gerando 940.000 reais no total, nesse caso, de 25 anos, né? Então, já quase chegando a 1 milhão aí. E agora, para 30 anos, então, nós chegamos a 180.000 reais investidos, 1.567.000 de juros, gerando um total de 1.7 milhões, no caso, de 30 anos, investindo 500 reais por mês. Beleza? Ok. Peço desculpa pela tosse, vou tomar um gola de café aqui. Então, nós acabamos de ver sobre a questão de investir 500 reais por mês. Vale a pena? Bom, essa simulação que eu fiz com vocês, você entendeu o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Como é que se comportou o investimento de você investir 500 reais por mês? E aí, você tem que se decidir se isso vale a pena ou não vale a pena para você. Repare que, num tempo curto, num tempo baixo, um ano, parece que rende pouco. Mas, conforme você vai tendo cada vez mais dinheiro, cada vez mais capital, a cada movimentação vai se tornando cada vez maior. Então, essa é a chave. Se você pretende criar riqueza, chegar a ter liberdade financeira, aposentadoria, enfim, ou o que for, tem que deixar o dinheiro trabalhar para você. Tem que ir investindo, 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 que conforme os anos vão passando, o resultado vai se tornando cada vez maior. Então, agora eu vou trazer as três dicas que eu mencionei para você poder ter 500 reais por mês para investir. Você quer saber? Provavelmente sim, né? Mas, antes disso, quero lembrar para vocês que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, onde ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis, que vai te ajudar muito, tá? Está por apenas 50 reais o curso, então vale muito a pena, aproveite que está em promoção ainda, tá? E também tem o e-book das 500 fontes de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias para te ajudar a gerar renda extra e ganhar aí 5 mil por mês. Então a promoção é 10 reais. Beleza? Ok. Então, vamos às três dicas para ter 500 reais por mês para investir. Então, a primeira dica é a que eu sempre trago para vocês, que eu menciono, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que está aqui na minha mesa, né? Um dos ensinamentos que ele passa lá é você separar 10% de tudo que você ganha, pagar a si mesmo 10% de tudo que você ganha para investir. Ou seja, vamos supor que você ganhe 2.500 por mês, certo? Certo. Vai dividir por 10. Beleza. Deu 250. O que eu faço com 250? Você vai investir. Então, você vai investir 10% de tudo que você ganha. No caso, se você é CLT, ganha 2.500 reais por mês, 10% que é 250 tem que ir para investimentos. E os outros 2, 250, Lucas, o que eu faço? O restante você utiliza para as vezes mais contas que você tem para viver, para fazer o que você quiser. É muito importante investir pelo menos 10% do que você ganha. Tem gente que investe 20, 30, 40, 50% do que ele ganha? Sim. Quanto mais você ganhar, geralmente a porcentagem que você vai investir será maior. Beleza? Ok. Então, o primeiro passo é esse. Dessa forma, no caso do nosso vídeo, investir 500 reais por mês vale a pena? Se você ganha 2.500, separando 10%, já é 250 reais. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você pegar um papel, uma caneta, um caderno, um planilho do Excel, Word, de o que for que ficar mais simples para você. Você vai fazer duas colunas. A coluna 1 vai ser dos gastos fixos. Sim. Aqueles gastos fixos que você tem direto, tem todos os meses. Então, anota ali, ah, o aluguel, eu gasto o X. Alimentação, X. Transporte, tal. Educação, tanto. Internet, telefone, enfim, anota todos os gastos fixos que tem recorrência, todo mês tem. Na outra coluna, no outro lado, vai ser os gastos variáveis. Então, aquilo que varia. Ah, pedi comida no aplicativo 10 vezes no mês, deu 300 reais. Comprei um presente 250. Fiz uma viagem em mil reais. Fiz não sei o que, X valor, enfim, anota os valores. Por que, Lucas? Primeiro, aí é para você ter uma noção de aonde está indo o seu dinheiro, para onde está indo. Porque você vai notar que você está ganhando 2.500, mas às vezes está gastando até mais do que 2.500 por mês. Ou está gastando muito próximo disso. E você não está sabendo para onde está indo o dinheiro. Caiu o dinheiro na conta, já sumiu. Por quê? Porque você não sabe para onde está indo. Então, você repare, ok? Dá uma reparada, está vendo para onde está indo o dinheiro. E você vai verificar algo que não faz mais sentido. Como assim não faz mais sentido? Vamos supor que você pague uma assinatura de um jornal, de uma revista, alguma coisa, paga uma academia, paga um pilates, paga sei lá o que, algum acompanhamento, alguma coisa que você não utiliza. Vamos supor que seja algo que você não utiliza. Você está pagando e não está utilizando. Ou seja, corta. Se algo que você está pagando e não está usando, não está lendo, não está fazendo nada, corta. Vai sobrar mais dinheiro. Outra coisa é, o que é possível diminuir? Ah, Lucas, eu peço comida no aplicativo 10 vezes por mês. Diminua. Para 4, 5, vai te matar a vontade e vai te sobrar mais dinheiro. Ah, Lucas, eu gasto 200 reais na internet, de casa. Será que não tem um plano da mesma empresa por 100 reais que te atenda? Será que o telefone seu que você pague lá 90 reais de plano, não tem um plano de 50, 60 reais que te atenda da mesma forma? E assim você vai vendo o que é possível diminuir os gastos. O que não faz sentido, você corta. Onde é possível diminuir, você vai diminuir. Consequentemente, se você ganha 2.500, separa 10%, é 250. Muito provavelmente, uns 150, 200 reais a mais vai te sobrar. Sobre de cortar o que não faz sentido e diminuir aonde é possível. Consequentemente, você já teria praticamente uns 500 reais por mês para investir. E agora eu trago a terceira dica para vocês, que é ao meu ver, é a que mais dá resultado, que é o que? A terceira dica é geração de renda extra. Sim, a terceira dica é você aumentar suas fontes de receita. Não adianta você ganhar 2.500 reais 2.500 reais e você querer investir 3.000 por mês. Por quê? Não vai ter como se você não aumentar suas fontes de renda. Então, você precisa aumentar suas fontes de renda. E como é que aumenta fontes de renda? Então, se você trabalha como CLT, muito provavelmente você trabalha o dia inteiro. Você teria o horário da noite, durante a semana e o final de semana. Dependendo de onde você trabalha, às vezes vai ter que trabalhar no sábado, às vezes vai ter que trabalhar no domingo também. Essa geração de renda extra você pode fazer ou durante a noite ou durante o final de semana. E aí, você tem que ter algumas ideias, tem que ver o que é viável, o que vale a pena para você. Por isso que tem o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5.000 reais por mês para trazer 500 ideias de geração de renda extra. Lembrando que está 10 reais apenas, então vale muito a pena você adquirir o e-book. E aí, você vai verificar quais são os investimentos, quais são as rendas extras que você pode buscar fazer. Lembrando, você pode começar ela com uma renda extra, que conforme o tempo vai passando, ela pode se tornar uma renda passiva, como também pode se tornar uma renda principal para você. Porque de repente você começa uma mini empresa de algum tipo de renda extra, quando vê, está tendo uma demanda tão forte que vale a pena até sair do emprego e tocar essa renda extra o dia inteiro que vai te dar muito mais resultado. Mas sempre vai depender de você. É possível sim com a renda extra buscar os 500 a mil reais facilmente por mês? Com certeza. É possível buscar mais do que 5 mil reais por mês, como menciono para vocês, com as 510 de geração de renda extra. Mas 500 a mil reais é muito fácil, muito tranquilo. Praticamente todas as pessoas irão conseguir se tiver o mínimo de vontade de correr atrás para fazer essa geração de renda extra. Então nesse caso específico, que a pessoa estivesse ganhando 2,5 por mês, separou 10%, 250. Mas, entre os gastos que ela economizou ali, cortou, que não era viável, enfim, vamos supor que sobrou mais 250, já teria os 500 reais por mês para investir, gerou uma renda extra de 500, ela vai estar investindo mil. Se eu substituir aqui por mil, para casos de 30 anos, ela vai ter acumulado 3 milhões e meio. Então dá resultado? Com certeza dá resultado. Basta você correr atrás para mudar essa sua realidade financeira, criar patrimônio, melhorar a sua qualidade de vida. Lembrando que na descrição e no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos que eu ensino para você. Tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então confere ali, vai te ajudar bastante. Está em promoção por apenas 50 reais o curso. E também tem um ebook das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês, para você ganhar mais, ter, né, 510 de geração de renda extra, para ganhar mais de 5 mil reais de renda extra por mês. Está em promoção por apenas 10 reais. Eu peço para você, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que sai vídeo aí diariamente, de 1 a 3 vídeos por dia, ok? E se você tiver qualquer dúvida, seja qual ela for, você pode vir aqui nos comentários, escrever suas dúvidas, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Lembrando então, para você investir aí regularmente, invista 500 reais por mês, vale a pena? Na minha opinião, investir 500 reais por mês vale sim a pena e vai mudar totalmente a realidade financeira sua e da sua família. Então, bora lá, comece a investir, tá? Então, um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.